O Frente a Frente entrevista a Clarice Sprint, gestora do Serviço de Medicina Nuclear e PET-CT do Hospital Mãe de Deus. Ela fala sobre um exame capaz de prever tipos de câncer e de doenças neurológicas. Da forma como nós conseguimos organizar de uma forma multidisciplinar a equipe, a gente percebe que os pacientes acham uma força dentro deles ao longo do tratamento que provavelmente nem eles sabiam que tinham. Frente a Frente, nesta terça, às 10 da noite. E também pela rádio FM Cultura, 107,7.